O relógio de Deus Está chegando a hora da tua vitória O relógio está matando e não se encontrou Está chegando a hora da tua vitória Era assim naquela versão Era o mais pequeno entre os seus irmãos Astoria, o novembro e açúcar publicada Enfim aquela erva, Deus adorava Mas enquanto isso, o tempo corria O ponteiro do relógio do céu se movia De repente Deus leva o salvo O relógio está matando e não se encontrou Vai o diabo, a tatuagem, a dor Enquanto você vai orando, o ar do Deus Me exaltando, o ponteiro do relógio Vai o céu está matando e não se encontrou A tatuagem, a sua prima glória Que Deus trouxe o amor Para a tua vitória Enquanto você vai orando, o ponteiro do relógio A tatuagem, a sua prima glória E o ponteiro do relógio E o ponteiro do relógio O relógio está matando e não se encontrou E o ponteiro do relógio E o ponteiro do relógio E o ponteiro do relógio Vai o céu está matando e não se encontrou E o ponteiro do relógio O relojo de Deus O relojo está matando e não se encontrou E o ponteiro do relógio 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 O seu trabalho é bom, mas eu não sei o erro, não sei o que é na hora O seu chico encamado na linda vitória E sempre me ensinou e assim a vida diz Quando o relógio matou, o último e o segundo Eu sou a minha rainha daquele país E quando o corpo é eu, sou a dor, eu sei o que eu Eu não sei o que é o relógio, mas o céu é o que é na hora Eu não sei o que é na hora, eu não sei o que é na hora Eu não sei o que é na hora, eu não sei o que é na hora Eu não sei o que é na hora, eu não sei o que é na hora Eu não sei o que é na hora, eu não sei o que é na hora Eu não sei o que é na hora, eu não sei o que é na hora Eu não sei o que é na hora, eu não sei o que é na hora Eu não sei o que é na hora, eu não sei o que é na hora Eu não sei o que é na hora, eu não sei o que é na hora Eu não sei o que é na hora, eu não sei o que é na hora Eu não sei o que é na hora, eu não sei o que é na hora Eu não sei o que é na hora, eu não sei o que é na hora Eu não sei o que é na hora, eu não sei o que é na hora Amor, Amor, Amor Amor, Amor